Olha isso, agatesado, olha a merda que eu fiz no cabelo Até que no vídeo não tá tão feio assim não Até que tá uma coisinha assim bonitinha Mas pessoalmente eu tô it a coisa, eu tô it poncareca Até que no vídeo tá uma coisinha assim maneirinha de lado Pá No vídeo tá uma coisa maneirinha, mas olha a diferença Olha o antes e olha agora Ai meu Deus, só faz merda Ai depois eu apareço Fala aí agatesada Eu aqui, HT na voz Ao vivo, ao vivo, ao vivo e em mistério E também com 1k de inscritos 1 mil inscritos E no vídeo de hoje eu vou lhes apresentar Eu O desafio do pause em público Pause Desafio do pause em público, vocês vão ver a maior vergonha que eu passei Entendeu? Tipo assim, gente, eu tô de casa toda agasarada porque aqui no Rio de Janeiro tá fio pra caralho Tá muito frio, muito frio, muito frio E a gente não tá acostumado com isso, a gente é Rio 40 graus, entendeu? Cidade maravilhosa, praias maravilhosas, então tem que ter sol Mas voltando ao assunto do desafio do pause Eu fui desafiado, eu resolvi entrar nessa modinha Essa modinha que já até passou, né? Já até passou Desafio do pause, mas mesmo assim eu resolvi fazer o desafio do pause Espero que vocês gostem, entendeu? E vamos lá conferir, vamos lá Tchau Então, uma gatesada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, entendeu? Mas vai vir muito mais coisa, tá vindo muita, muita, muitas novidades e... Eu passei muita vergonha. Eu peguei muito mico, entendeu? Então, só por isso, só por ter passado vergonha em público, eu mereço um likezinho, mereço um comentáriozinho, pode comentar aí embaixo, tá? Que eu deixo. Mereço um compartilhamentozinho pros amigos, entendeu? Dessa vez eu quero que divulgue pra geral, não só pra um, porque foi muita vergonha. Esse vídeo não pode morrer, esse vídeo tem que ficar em alta, entendeu? Eu quero ver esse vídeo em alta no YouTube, em primeiro lugar. Não, ele é muito pretencioso, esse menor, esse garotinho, esse HT. Mas é isso, gatesada. Se vocês assistiram esse vídeo até o final, é porque algo na minha oratória, na minha oratória, no meu jeito de falar, no meu jeito de ser, te seduz e faz com que você assista. E não esqueça, é os três pilares desse canal. Curte, comenta e compartilha. E é isso, fé, fé, muita fé. Aí, tipo assim, vocês perceberam também, que eu só gravava vídeo de boné? Porque meu cabelo tava horrível, eu só botava bonézinho, tendo pra disfarçar. Mas agora, talvez eu grave só assim, mas às vezes também vou usar um bonézinho, entendeu? Mas é por isso que eu tava só gravando vídeo de bonézinho. Vocês repararam, vocês me acompanham de verdade, vocês vão ver que os vídeos recentes só ficam de boné, só de boné. Porque meu cabelo tava o it, a coisa o... Iiiiih! Ai, eu desisto que eu tô tirando esse queijo. Ai, eu desisto que eu tô tirando esse queijo.